Em dez anos, o número de imigrantes cresceu 160% no Brasil. No Rio Grande do Sul, em três anos, 15 mil estrangeiros chegaram ao Estado. A nova lei de imigração foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Ela passa a valer daqui 180 dias. A mudança é uma reivindicação de movimentos de imigrantes e de organizações de direitos humanos. A lei dá fim ao Estatuto de Estrangeiro, criado durante o regime militar em 1980. Para especialistas, a lei abandona a visão de que o migrante é uma ameaça e passa a tratar o tema de forma mais humana. A legislação de 1980 já trazia consigo um problema de perceber o estrangeiro como um inimigo. Então, vinha se demandando uma legislação nova. E até o nome da lei modificou, como a lei de imigração, exatamente para essa ideia do estrangeiro. A conotação da palavra estrangeiro tem uma relação com a ideia de estranho. Então, essa lei seria mais convidativa nesse sentido para trazer a ideia do migrante. Para o presidente da Associação dos Senegaleses de Porto Alegre, o Estatuto do Estrangeiro considerava o imigrante como uma ameaça. Leva a própria população brasileira a ter aquele preconceito. Então, o que a nova lei vai fazer? Vai derrubar essa visão de imigrante que vem para invadir o Brasil. Omar veio do Senegal para o Brasil há quatro anos. É formado em informática, mas não conseguiu atuar na área. Encontrou na venda informal seu sustento. Essa é uma lei que facilita, com certeza, uma lei que facilita os imigrantes para ficar bem no Brasil. Mas eu acho que essa lei deveria sair antes que hoje, porque o Brasil é um país de imigrantes. A nova lei, na prática, vai facilitar a regularização dos estrangeiros aqui e adotar a política dos vistos humanitários. O governo brasileiro resolveu conceder uma modalidade de vista que não estava prevista no Estatuto Estrangeiro Antigo. E nesse estatuto agora está prevista que é um visto relacionado a pessoas que estão na condição de vulnerabilidade humanitária. Que somos todos iguais. Igual tem muitas pessoas que dizem que somos todos iguais na frente. Mas desfessados depois. Mas tem que aplicar isso. Igualidade é normal.